Nossa, que vergonha. Que vergonha. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A sociedade principal é o Palmeiras. Talvez, Leila, não sei se você sabe disso. Se vocês aí do Palmeiras sabem disso. Que vergonhoso. Eu tenho pena de vocês. Porque eu acho que eu sou tão grande perante a vocês. E que eu sou um pequenininho. Eu sou uma areiazinha num... Mas vocês me transformam num monstruoso, né? Vocês dão um gás pra mim tão grande. E que eu não sabia que eu era tão importante na vida de vocês. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui na TV O Verde. Já se inscreve. Vai lá, ó. 3, 2, 1. Se inscreveu. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo da TV O Verde. Nenhum react, nada. E mais um recadinho. Você que gosta aí de fazer aquela fezinha. Vai chegar a rodada do Brasileirão. Da Copa América. Diversos jogos. Você que quer fazer a fezinha. É 1xbet, rapaziada. Na 1xbet, você pode fazer a sua fezinha. E ainda mais. Se você depositar 50 reais com o cupom da TV O Verde. Você vai dobrar isso. Eu vou deixar o link aí nos comentários. É só clicar e usar o nosso cupom. Beleza? Valeu 1xbet por confiar no trabalho da TV O Verde. Então você que gosta aí de fazer esse joguinho. Vai lá no link que tá aí no primeiro comentário fixado. Bora pro vídeo. Por que que o Rony vai ser multado? Solta pra gente ver, Batata. Vou falar uma coisa pra vocês. O Palmeiras quer dar uma multa no Rony porque ele deu entrevista pra nós. Pô, pode isso, gente. Não é um absurdo isso, cara? O Palmeiras... E eu tenho coisa, irmão. Se falar que é mentira, eu processo você aí. Porque eu nunca quis fazer isso. Os caras querem multar o Rony porque ele deu entrevista pros donos da bola. Uma entrevista linda, né? Uma entrevista maravilhosa. Pô, que vergonha, cara. Que vergonhoso isso. Já chega com o meu tio... Cuidado a cabeça na televisão. Cuidado. Já chega com o meu tio Zé, que graças ao Veloso, levou meu tio Zé uma semana antes dele morrer no Allianz Parque. Que não queriam deixar. E meu tio morreu de câncer. Isso é uma coisa muito pessoal, ridícula. Não, olha só, quem querer multar o Rony porque ele deu entrevista aqui. Então, multou o Abel Ferreira que deu entrevista aqui no apito final. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A sociedade que percebeu o Palmeiras. Talvez, Leila, não sei se você sabe disso. Se vocês aí do Palmeiras sabem disso. Que vergonhoso. Eu tenho pena de vocês. Porque eu acho que eu sou tão grande perante a vocês e que eu sou um pequenininho. Eu sou uma areiazinha. Mas vocês me transformam num monstruoso, né? Vocês dão um gás pra mim tão grande e que eu não sabia que eu era tão importante na vida de vocês. Obrigado de vocês acharem que eu sou tão importante. Me perdoe, Rony. Me perdoe. E quanto for a multa, Rony, eu pago. Quanto for a multa que eles se deram, Rony, eu pago a multa pra você. Faço questão de pagar. Não importa quanto seja. Eu pago pra você, Rony. Tá? Voltando por Palmeiras, que é um dos melhores times do mundo. Que arrebenta. Que tem o Estevam. Que tem o Abel Ferreira. Que tem uma presidente. Eu não sei se você, Leila, que tem faculdade e que transforma as pessoas em educação, se você acha justo isso. Se você, como mulher, acha justo isso. Se você, como presidenta de uma empresa, acha justo isso. Ou você acha que na sua empresa só tem palmeirense. Você acha que eu não sei que tem corintiano lá que trabalha do seu lado lá. Mas tá tudo bem. Parabéns pra você, Leila, como presidenta. Fazer isso pro menino como o Rony. E aí, rapaziada? O que vocês acharam desse motivo aí? Talvez, eu acho que o Palmeiras tenha uma ordem lá que tem que passar. Toda entrevista tem que passar pela assessoria de imprensa. A assessoria de comunicação. E talvez essa entrevista não tenha passado. O que pode ter gerado aí esse desencontro aí, né? Não sei se o Rony vai ser multado mesmo. Não sei se o Palmeiras vai se pronunciar quanto a isso daí. Mas é o que o Neto tá falando. Que ele vai ser multado. Vamos ver. O que você acha disso aí, rapaziada? Dessa treta aí. Uma mini treta que o Palmeiras tem aí com o programa do Neto. Não se esqueça de se inscrever. E é nóis, rapaziada. Deixa o seu comentário aí também. Valeu!